Música 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 Agradecemos primeiramente a Deus, a Prefeitura Municipal do Maracujip, aos nossos padrinhos, doutor Luiz Arthur e doutor Luiz Sérgio e claro, a todas as pessoas que de alguma forma colaboraram com o nosso crescimento e acreditam no talento de nossa juventude, nosso lema é, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de ser sonho, pois se podemos sonhar, também podemos tornar o nosso sonho realidade Música Para encerrar o grupo marcial com emoção com vocês, para vocês, os Péginas em Juntamento Música PJ Fardamentos Calçados E acessórios, para bandas e fanfagas Música 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 Música